Vamos até Parnaíba, vamos até o litoral do Piauí, porque o Hospital Estadual de Seu Arco Verde tem popularizado o uso da telemedicina em diversos tratamentos de saúde. Acompanhe. A tecnologia unida à ciência. É assim que o Hospital Estadual de Seu Arco Verde no litoral do estado do Piauí tem possibilitado pronto atendimento eficaz em um curto espaço de tempo. Olhando assim, ele é apenas um objeto com uma tecnologia em seu design arrojada. Mas o que esse objeto aqui consegue fazer para quem está internado em um leito hospitalar é levar o médico até ele e além das fronteiras do hospital. Porque é através desse objeto que médicos, estando por exemplo na cidade de São Paulo, vão conseguir avaliar o paciente dentro do Hospital Estadual de Seu Arco Verde aqui na cidade de Parnaíba. Quando já internado, o paciente se precisar de uma área específica que não está disponível naquele momento no EDA, aí entra o auxílio dos profissionais já preparados e a tecnologia para avaliar o paciente. É a tecnologia de raça que é a realidade aumentada ao serviço de saúde, que nada mais é em que um óculos virtual, onde o profissional médico vai atender o paciente como especialista do outro lado da linha, do outro lado do estado. Então, esses profissionais especialistas estão em outros estados, como São Paulo e Tocantins, e isso melhora a qualidade e diminui até o tempo de internação dos pacientes, fazendo uma rotatividade maior, dando maior qualidade aos pacientes. Desde que implementado no EDA, o serviço oferecido em telemedicina já atendeu cerca de 360 pacientes só esse ano de 2024. Com a ajuda de profissionais situados em Tocantins e São Paulo. O nosso óculos de realidade aumentada, ele tem o propósito de realizar esse telecuidado com os pacientes e através de uma rede Wi-Fi, os médicos especialistas, eles logam na plataforma do óculos de realidade aumentada e conseguem conversar com o médico especialista através desse microfone. E eles escutam todo, eles têm essa conversa com os médicos e ao final dessa conversação, o médico especialista, ele gera o parecer clínico, onde a gente consegue dar maior qualidade de atendimento e diminuir o tempo de espera do paciente internado. Obrigado.